Olá, eu estou de volta com o nosso plantão do auxílio emergencial. Tudo bem com você? Eu espero que sim. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso canal, canal de questões sociais. Aqui nós tratamos questões relacionadas ao Bolsa Família, relacionadas ao auxílio emergencial, relacionadas também ao novo programa do governo chamado Renda Brasil e muito mais notícias sociais, direitos sociais, aqui no canal do professor Roberto Conceição. Gente, e eu quero fazer um convite para você. Estamos atingindo a marca de 450 mil inscritos. Conto com você nesse vídeo. Clique aqui embaixo para a gente poder atingir essa marca dos nossos 450 mil inscritos. Isso vai fortalecer o nosso canal e entregar esse conteúdo para mais pessoas. Roberto, o que você tem no plantão do auxílio emergencial hoje? Gente, eu vou falar de pagamento. Tem pagamentos aí sendo bloqueados. Eu preciso que você fique comigo nesse vídeo para você entender. Pagamentos sendo bloqueados. O Ministério da Cidadania não se posiciona em relação a essa situação e pessoas estão deixando de receber o valor. Isso é simplesmente um absurdo. Por falta de compromisso do Ministério da Cidadania para ajudar essas pessoas mais vulneráveis que estão tendo o seu pagamento bloqueado. Gente, tem muitos comentários aqui sobre esse assunto. Então, eu segurei um pouquinho para verificar o volume de pessoas que estavam tendo seus pagamentos bloqueados. Fiz uma pesquisa, cheguei a uma conclusão e por isso nós vamos trazer esse vídeo aqui para vocês agora falando sobre os pagamentos que estão sendo bloqueados do auxílio emergencial. Bom, em relação a essa situação, o que acontece? Você precisa preencher todos os requisitos da lei. A lei 13.982. Ser maior de idade, não ter emprego fixo, carteira assinada, não estar recebendo aposentadoria ou auxílio da previdência, não estar recebendo seguro desemprego, a renda per capita, a renda familiar não pode ser superior a três salários mínimos. Então, existem essas regrinhas que você precisa preencher e todo mês você passa por análise. Todos, todos que recebem auxílio emergencial, todos os meses quando vai receber essa parcela, passam por essa análise. E tem um grupo de pessoas, grupo de pessoas que estão tendo seus pagamentos retidos, bloqueados, porque ou com indícios de fraude é uma situação, ou uma outra situação, quando a pessoa deixa de preencher os requisitos da lei. É isso. São esses dois grupos de pessoas que estão tendo o pagamento bloqueado. Existe um grupo em específico que eu quero tratar aqui com vocês. Por quê? Se você não é Bolsa Família, você teve o seu pagamento bloqueado, você vai poder, com indícios de fraude, você vai ter que procurar a caixa, aquela regrinha toda, pedir o desbloqueio, mostrar que você é você mesmo, né? Enfim, se você teve o pagamento que foi bloqueado porque você não preenche, segundo o Ministério da Cidadania, os requisitos da lei, mas você entende que preenche os requisitos da lei, aí você pode contestar e até buscar justiça em relação a isso. Agora, um outro grupo, esse grupo me preocupa mais, que é o grupo do Bolsa Família. O grupo do Bolsa Família também estão tendo os pagamentos bloqueados. Muita gente tem o pagamento bloqueado. Recebeu a primeira, a segunda, a terceira, agora, por exemplo, a quarta parcela do Bolsa Família foi bloqueada. O que acontece? Você também precisa, que é Bolsa Família, preencher os requisitos da lei. Se em algum momento você arrumou um trabalho, ou alguém da sua família arrumou um emprego, deixou de preencher os requisitos da lei, o seu auxílio vai ser bloqueado. Mas o que está acontecendo? O pessoal do Bolsa Família está tendo o auxílio emergencial bloqueado e o valor do Bolsa Família também bloqueado. Isso que é o mais preocupante. Porque se você recebe o auxílio emergencial porque é mais benéfico, mas em algum momento você deixou de preencher os requisitos da lei, ok, você deixa de receber o auxílio emergencial e automaticamente você deveria continuar recebendo o Bolsa Família. Essa é a lógica, essa é a regra, ok? Você recebe só o auxílio emergencial porque ele é mais vantajoso. Você também, que é Bolsa Família, passa por análise. Porque o Bolsa Família, o auxílio emergencial é diferente do Bolsa Família. São leis diferentes. Aqui você tem que preencher alguns requisitos, aqui outros requisitos. Então se você deixou de preencher requisitos do auxílio emergencial, e aí você deixaria de receber o auxílio e voltaria a receber o Bolsa Família, que é o seu benefício. Só que é isso que não está acontecendo. Pessoas estão tendo bloqueio do auxílio emergencial e o Bolsa Família não está sendo liberado. E aí o que você tem que fazer agora? Vai ter que procurar o Ministério da Cidadania, através do 1, 2, 1, no site do Ministério da Cidadania. Tem que fazer contato com eles. Por quê? E buscar um processo administrativo, fazer uma espécie de contestação pelo 1, 2, 1, para que você demonstre para eles, olha, você bloqueou aqui o auxílio emergencial e eu não estou recebendo o Bolsa Família. Porque é direito seu de receber o Bolsa Família. Porque nós temos até decisões que ainda nesse momento de pandemia, nesse momento de satisclamidade, quem é o Bolsa Família não tem que ficar passando por análise do benefício, para o benefício ser suspenso ou não. Não, o auxílio emergencial sim, mas o Bolsa Família não pode ter essa questão de processo administrativo para suspender o benefício, não. Então você tem que buscar sim os seus direitos. Faça tudo o que você puder aí, ligue no 1, 2, 1, procure o Ministério da Cidadania, procure o próprio site, enfim. Vamos bombardear as redes sociais aí do Ministro da Cidadania, porque ele precisa se manifestar e se posicionar o seu Onix, no Onizone, em relação a esses bloqueios que estão acontecendo no Bolsa Família, e prejudicando milhões de pessoas. Se você está nessa situação e conseguiu o desbloqueio do seu Bolsa Família de alguma forma, coloque aqui nos comentários para ajudar o nosso pessoal, a nossa comunidade, vai ser muito importante os seus comentários aqui. Porque é isso que está acontecendo e quem vai poder liberar o Bolsa Família é o Ministério da Cidadania. É o Ministério da Cidadania que tem que fazer isso. Porque ele que é o chefe do programa que organiza o Bolsa Família. Ok? Roberto, mas em relação ao Renda Brasil, como está? O Renda Brasil, nós não temos nada ainda definido, é só propostas, projetos, não tem nada definido. Enquanto não tem nada definido do Renda Brasil, mantém o Bolsa Família como está, normalmente, mantém o auxílio emergencial com a prorrogação, e só depois que o Renda Brasil for aprovado, passar pelo Congresso, tiver as regras, as leis que vão tratar do Renda Brasil, é que realmente vai começar a funcionar. Aí será o fim do Bolsa Família, aí será o fim do auxílio emergencial. Mas para isso acontecer, o governo precisa ajustar a questão do Renda Brasil. Por quê, gente? O Renda Brasil, a proposta do Paulo Guedes, é acabar com 27 benefícios sociais e fazer esse mega programa. E Bolsonaro já não está concordando com a retirada de vários benefícios aí, que é a ideia do Ministério da Economia. Então nós vamos ter que aguardar esse alinhamento, esse ajuste, que parece que está meio complicado aí. Mas enquanto não sai, continua recebendo o Bolsa Família, continua recebendo o auxílio emergencial com a prorrogação. Tá bom, gente? Eu fico por aqui. Muito obrigado pela confiança, por fazer parte do nosso canal. Não se esqueça, hein? Se inscreva no nosso canal aqui embaixo. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para você receber em primeira mão as notícias, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Isso vai ajudar também a gente a alavancar o nosso canal, entregar conteúdo para milhões de brasileiros que precisam dessas informações. Coloque aqui nos comentários como está a sua situação e nos ajude também trazendo informações e você que está no dia a dia e também na parte operacional. Conseguiu desbloquear? Coloque aqui para ajudar a nossa comunidade. Forte abraço e até o próximo vídeo.